Música Olá gente, tudo bem com vocês? Bem vindos de volta ao canal E hoje eu estou aqui com um vídeo de dicas para você tirar fotos melhores Sabe aquela foto que você olha e fala Nossa, queria um dia poder fazer uma foto desse jeito? Que foto linda, que foto bem tirada Então, sempre tem uma dica ali por trás E eu sou essa pessoa que vai dar a dica para você que está me assistindo agora São dicas gerais de fotos, não são dicas de pose, nada disso por enquanto Nem de filtros, tá bom? Espero muito que vocês gostem, deixe seu curtir Curtir aqui ó, se você gostou desse vídeo no final E se inscreva no canal e ative as notificações para receber os meus vídeos novos, beleza? Vem comigo aqui para conferir quais são essas dicas para fotos perfeitas Eu acho que a primeira coisa para uma foto assim ficar bem bonita Sem precisar de uma câmera muito boa, nada disso É a luz natural do dia A luz do dia é impressionante o quanto que ela deixa assim viva a foto O quanto que ela mostra a cor real Então essa dica é muito importante para a paisagem, para qualquer coisa Sempre vai ser a luz do dia a melhor luz que você vai encontrar para as fotos Você consegue ver cada detalhe e o tom real, a cor real do objeto ou da pessoa E só para você ver que é real o que eu estou falando Dá uma olhada nesse trechinho de vídeo que eu fiz Esse por exemplo é o meu quarto com a luz artificial, né? Ambiente fechado E agora olha a diferença com a luz natural do dia A foto fica muito mais bonita e muito mais profissional Simplesmente pelo fato de estar usando a luz natural do dia Funciona mesmo essa dica Ainda falando da luz natural do dia É a questão da selfie Uma coisa muito legal de se fazer Só para vocês verem também a diferença É vocês tirarem selfie em frente à janela do seu quarto Na parte de fora da sua casa, por exemplo As minhas selfies, a maioria delas, são em frente à minha janela E fica bem melhor do que a luz artificial, do que a luz dentro do meu quarto Fundos neutros para bater fotos É maravilhosa essa dica também Fundos brancos que são mara Tipo igual eu aqui, eu sempre uso um fundo branco Mas tem alguns detalhes, né? Porque o que acontece? Quando você usa um fundo, principalmente o branco Ele consegue realçar os objetos Ou uma pessoa que vai sair na foto, né? Porque ele evidencia Antes no meu quarto tinha uma parede rosa listrada Se eu colocasse os mesmos quadros na parede rosa listrada Eu asseguro para vocês que não ia ter esse mesmo efeito Ia ficar um fundo assim muito bagunçado, muito colorido Se você puder sempre usar um fundo neutro Principalmente para tirar fotos de objetos mais pertos ou de pessoas Vale super a pena Quando você for tirar uma foto, sempre faça o seguinte Coloque a pessoa ou objeto em evidência Como você faz isso? Vai, tem um fundo de alguma coisa Eu vou usar o exemplo aqui que eu montei aqui no meu quarto Só para vocês verem Se eu coloco o meu porta-canetas perto da minha almofada roxa Que seria o fundo Fica uma coisa só, uma foto normal Só que se eu pego esse porta-caneta E coloco mais perto da lente da câmera Olha só a diferença que dá para a foto Parece uma foto profissional Sendo que é uma coisa muito simples de se fazer Então traga essa pessoa Traga o seu objeto para perto da lente da câmera E bata a foto Porque assim vai dar uma impressão de foto mais profissional Usar cores vibrantes Cores que combinam Numa foto também faz todo sentido Deixa a foto muito mais bonita Objetos, meu, bem chamativos Com cores chamativas, por exemplo Com fundo branco, bem neon aos objetos Ou você mesmo Quando você for tirar uma foto sua Ter uma coisa chamativa mesmo Uma camisa listrada Umas unhas feitas, né? Para chamar atenção na foto Uma cor legal E trazer isso Ficar muito legal E para finalizar É uma dica que eu uso sempre Que é o seguinte Se você vai bater uma foto de um objeto O que você pode fazer Para a foto ficar muito mais profissional E mais assim Chamativa Você literalmente Tipo, ficar em pé E tirar do alto a foto Tipo assim Com o celular Colocar o objeto no chão Dependendo do lugar que ele está Numa cama, por exemplo É como se tivesse uma visão Assim Por cima mesmo Para pegar toda a figura Esse tipo de foto É bem diferente Daquela quando você Pega o celular E bate assim do objeto Desta forma Fica bem melhor Até que tem até umas brincadeiras De fazer a foto perfeita Que tem gente Que até sobe Num banquinho Sabe? Para tentar pegar Uma altura legal É bem doido essas coisas Mas é super certo Bom, gente Então esse foi o vídeo de hoje Espero ter ajudado vocês Quero ver as suas fotos aí Bem tops, né? Com essas dicas Bem legais Que eu dei aqui E é isso aí Beijo pra vocês E até amanhã Com mais um vídeo Tchau